Olá, meu nome é Marcos Posse e estamos no curso de energia solar fotovoltaica, na disciplina desenvolvimento profissional do nosso responsável doutor, professor Denise Maria. Vou fazer aqui o empreendedorismo e ética um comentário dentro do fórum, não da forma escrita, porque eu já não aguento mais escrever. Vou ver se eu faço isso aqui de uma maneira mais midiática. Meu nome é Marcos Posse e eu continuo por aqui. A nossa Jaqueline Weyer apresentou como coach as 10 habilidades que foram publicadas por uma instituição e ela definiu antes do comentário que ela escolheu das 10 habilidades para ela explicar e comentar. Ela colocou que ela acredita que o profissional do futuro tem que ser curioso, desapegado e corajoso. Eu acredito que deveria ser refraseado isso de maneira mais profissional. É que o empregado do futuro tem que ser curioso, não, ele tem que se capacitar, ele tem que ter como meta capacitação. A curiosidade sobre o que ele faz e como ele faz, na verdade, é a busca da capacitação. Curiosidade é uma característica muito particular, não seria uma característica, um termo a ser utilizado, mas profissional. Ela comenta também que ele tem que ser desapegado. Ele tem que ser desligado dos padrões, das convenções. Isso tem que ser refraseado, porque o desapego, dessa maneira colocada, é meio que rebelde, contrário a normas. Então vamos colocar a palavra inovador. O novo profissional tem que ser inovador. É aquele que, respeitando tudo que é necessário para ser respeitado, do ponto de vista formal, do ponto de vista corporativo e ético também, ele tem que ser inovador na busca de coisas que não estejam presas a paradigmas ou regras arcaicas anciãs. Ele tem que ser inovador no sentido de não estar preso a regras ou mesmices. Mas ele atende as normas corporativas, ele atende a hierarquia, caso ela exista, e atende as melhores práticas, as melhores práticas de trabalho em grupo. Ele tem que ser corajoso. A coragem pode ser confundida na palavra corajoso com destemido aquele que enfrenta. E aí eu gostaria de colocar que a palavra deveria ser prótiva. O corajoso que ela faz a apresentação mostra características de empreender, de desenvolver, de estar na frente. Isso como palavra seria prótiva. Nesse caso eu concordo com o que ela diz, mas eu discordo das palavras empregadas para não dar um mau entendimento. Hoje em dia a comunicação é uma coisa muito importante. Então o profissional do futuro, ela destaca que tem que ser uma pessoa que busca capacitação profissional, uma pessoa que é inovadora e ela é prótiva. E ela fala que isso é um prólogo para comentar as dez características, as dez habilidades que eu aqui retiro do endereço que foi dado do Fórum Econômico Mundial, que para acessar tem que se inscrever gratuitamente. Ela escolheu, dessas dez opções, ela escolheu comentar a dez e a nove. E no vídeo, dentre as dez que apresento aqui em 2020, ou até mesmo para 2015, ela está vendo 2020, ela fala sobre flexibilidade cognitiva e a negociação. São duas características que ela destaca, mas que na verdade e para fins do meu trabalho eu vou destacar outros, porque a flexibilidade cognitiva é uma coisa legal. As pessoas precisam se desprender e até mesmo entender melhor a si, para poder entender melhor as colocações e propostas dos outros. Esses outros incluem até o cliente externo, não só os nossos clientes internos. Então, o meu comentário é sobre as palavras que ela utilizou. Embora eu concorde pela mente com a colocação que ela faz, só não concordo com as palavras que ficaram muito humildes, muito pessoais e passíveis de serem má interpretadas. As palavras que eu coloco, na minha opinião, são mais didáticas e mais opcionais. Enquanto a negociação é a flexibilidade cognitiva, eu concordo com ela, é claro, também concordo com o Fórum Mundial e é claro que não foram escolhidas a todo. Mas, se nós pensarmos um pouco, a mudança da indústria 4.0, ela traz uma nova forma de trabalhar. trabalhar, e não é uma forma de trabalhar de faiol, de teiro, dentro de uma linha de produção, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, a produtividade é a meta, esqueça todo o resto. É uma outra maneira de trabalhar, claro que para atingir o mesmo objetivo. Nesse caso, a negociação, já que estamos tão líberos e tão cheios de liberdade, fora daquela indústria tradicional que representou até por conta do Carlito, naquele filme Revolução, a negociação é uma coisa importante para o sucesso do trabalho e a flexibilidade cognitiva, com tanta abertura para as minorias, com tanta abertura para novos pensamentos, com tanta abertura para novas ideias que são permitidas, agora, mas não era no passado, realmente é um destaque muito importante. Globalmente, na hora em que eu apresentar meu trabalho, elas não devem ser essas, elas devem ser outras. Resumindo aqui, é a colaboração que eu posso dar na nossa disciplina sobre o trabalho das 10 habilidades do Fórum Mundial Econômico, o World Economic Forum. Abraço a todos, comentários a seguir com vocês.